Olha só, vamos com os protocolos por aqui. Tem as notícias da semana que não vão morrer, a gente tá sendo o jornalista Luciano, que tá na praia. Mas tem uma informação aqui, Alcemar, que eu gostaria muito de dividir contigo, porque envolve crime, envolve nudez e envolve São Luís do Maranhão. Que loucura. A Brigada Militar de Marau, um abraço pra Marau. Terra do Corvão, não é? Não, Marau é a terra da Joyce. O Corvão é a canela. É a terra da Joyce, do Bafo de Merda. É Bafo de Merda, Joyce! Que foi quando quis marcar o Dentista para Isolim. Esse é o maior trote de todos? É, é um dos maiores. Não, esse, Tourette, os dos Tourette. Teve um dos cachorro bom também ali, o dos pinguim. É, do Shiloh, o dos pinguim. Mas o pra mim é Bafo e Tourette, os maiores. Sabe qual era um que eu gosto muito? Era aquele que tu queria... O que era que tu ia fazer? Que tu ia cremar a minha magrelinha? A minha magrela. Sim, que achava que era o cachorrinho, mas era a bicicleta. E era a bicicleta, né? Mas ficou só o laxinho na magrela. É o magrelinho. E a pessoa toda cuidadosa. Olha aqui, qual? Não, tem aquele também no crematório do cachorro, que era a Leila. Que eu falo, Leila Lopes. E ela, eu não sou a Leila Lopes, é a Leila Lopes, sim. Não sou o Leila Lopes, é sim, Leila Lopes. E aí fica aquela briga ali. Olha aqui esse cara que eu tenho respeito. E teve o do cara que teve um AVC, né? Teve. Que esse aí a gente deletou, mas ele tá por aí, eu acho que não tá. Acho que deve estar, né? Meu amigo, vamos vender a viatura. É bom o Puma, não é? Como é que tá o Puma? Tá bom. O Puma é novo. Aros 14 com roda de liga. Tu pode falar mais rápido, por favor? Infelizmente, essa é a minha sequela, porque eu sofri um AVC. E aí destruiu, né? Como é que a gente ia saber? Não tinha como saber ali. O pior é que eu se olhando. Encerrando ali, pedindo desculpa e vida. Aquilo era feito ao vivo, cara. Ao vivo. Todos os dias. Sucesso total. Todos os dias tinha um trote ao vivo. Foram 300 e poucos. E 98% das vezes foi bom. Tiros final de semana. 300 e poucos trotes. Dois anos. Tiros final de semana. Tiros que não dão certo. É muita coisa pra ser ao vivo. É, coisa pra caralho. Eu não dormia, né, galera? Tem muita gente que gosta daquele trote do Moção, né? Que é um trote que fica famoso. Só que o Moção, pouca gente sabe disso, mas o Moção ele não gravava imitando o Moção. O Moção gravava com sua voz normal, porque muito do que derruba o trote é a voz do personagem. O cara saca que tem uma coisa ali, né? Eu não sabia disso. É, é, é isso aí. O Moção gravava os trotes com a voz normal e depois ele ia lá, pegava o arquivo de áudio, botava lá num programa e ele regravava as falas dele com a voz do Moção. Pô, regravava? É, ele só pegava o que ele tinha dito e fazia com a voz do Moção. E o cara substituía na track lá. Não sabia disso aí. Não sabia.